E agora, Mionzinho, tem algumas coisas no arquivo da Rede Record que me fazem chorar de alegria. Coisas que realmente valem a pena ver direito. Como sabe o que? Como chama o menino? Marcelo Costa! Marcelo Costa! Roda Tic Sola! Sensacional! Mionzinho do céu, como vai? Tudo bom? Tá passando bem, tá bonito, né? De jaqueta, coisa lá. Tá raspando os peitos aí, mano. De gilete? Pô, daqui a pouco você começa a barba aqui embaixo, quando você vai acabar, Mionzinho? Tá tudo empipocado aqui, mano. Esse cara aqui, ele é o ícone. A televisão brasileira tem poucos ícones, Mionzinho, esse é um dele. Sabe como ele chama? Não, não é o Fábio Arruda, é o Mionzinho. Se o Mionzinho falasse, ele ia chutar a Fábio Arruda, mas não é o Fábio Arruda. O nome dele é Marcelo Costa! E ele tinha um programa aqui na Record, esse cara fez muito sucesso. Olha só! Mas agora, você liga o rádio, gente. Eu que tô começando a gostar mais ainda do pagode, do samba, você liga o rádio e tá lá, ó. Catá, catá, negão, negão. Isso é muito bom. Ele vai anunciar uma atração no programa dele. Só que dá pra ver nitidamente que ele é de que ritmo, Mionzinho? Sertanejo, né? Pô, com chapéu. Eu gosto demais de gente que combina o chapéu com o terno. É muito, é um detalhe muito legal. Por isso que, ó. Ó, Mionzinho, ó. Ó. O chapéu com o terno é um clássico. E você vai ver depois o nó da gravata dele, é um show à parte. Aí ele vai anunciar uma banda. Mas como a banda é de pagode, se liga que nitidamente ele não conhece a música. É uma música, é o maior hit dos anos 90 relacionado a pagode. E o cara não conhece a música. E vai ficar evidente. Olha como é que ele anuncia a música. Solta. Bode do samba. Você liga o rádio e tá lá, ó. Catá, catá, negão, negão, catá. Pausa. Que música é essa, meuzinho? Pausa. Quem viveu? Meu, catá, catá, negão. Meu, é aquela do negão. Ó, te catá, te catá, te catá. Vem, né, nega, 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 mexe, bala, mexe, bala, mexe, bala. E o cara não sabe qual é a música. Então ele... Alguém falou, meu, é aquela do negão, te catá. E ele, é catá, é catá, é negão. Ele não sabe que música é. Solta. Crapo e Canela. Pausa. 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 Que é isso? E ele samba, meuzinho. Todo desadimbrado com as carcinhas afogadas, calcinha semi-bag e ele dá um sambinha assim, mano. Agora essa banda é muito legal. Volta mais um pouco, volta mais um pouco pra gente ver ele de frente. Porque esse cara aqui, olha isso. Ele é, ele é... Esse cara faz a banda, meuzinho. Agora eu quero que vocês reparem nele. Por quê? Tem os trechos de cada um cantar. Mas ele não canta. Ele não canta nenhum trecho exclusivo. Ele canta junto com todo mundo, mas dele só, dele não tem nenhum. Isso me fez pensar o seguinte. Esses malucos aqui, deviam estar sentados numa mesa de bar, todos juntos, são amigos. Falaram, meu, vamos fazer uma banda? Pô, vamos. Aí eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo. E tipo, esse mano tava na mesa também. E aí eles ficaram tipo, é, vamos aí, vai, velho. E ele foi, tá ligado? Ele falou, velho, pra que eu vou perder essa boiada? Ó, ele pegou essa mina pra ir dançar, ó. Esse sabe das coisas, ó. É um negão cheio de paixão, né? Ó lá. Pegou, deu um sambadão, que bonito. Agora, ó lá, lá, ele desencarnou de cantar já essa hora. Olha o microfone, tá? E ó quem cola. Ó, volta ali. Ó quem cola pra dar sambar junto. É o nosso. Olha essa camisa, meuzinho. E o cabelo por cima da orelha, cara. Como eu gosto de pentear o cabelo assim, quando ele vai, faz um Ayrton Senna, assim, sabe? Pra fora do boné, cara. Pelo amor de Deus. E ele já chega junto. Porque ele não teve a manhã de ir lá pegar a mina. Mas no que o outro mano pegou, ele já chegou no sambinha dele ali, ó. Que ele só fica assim. E aí, ó onde tá o microfone do mano? Você acha que ele tá preocupado em cantar, meuzinho? Onde tá? Solta. Aí, ó, se liga. Ele tenta pegar a rebarbinha, ó. Fica lá. Ó o sambinha dele, meuzinho. Ó o sambinha dele. Aí, ó, bem e perdi. Volta. Olha só. Ele vai levar ela de... Ele vai gentilmente dar uma de Silvio Luiz. Ele ofereceu o caminho pra ela sair. E aí, ó. Ele ofereceu pra ela sair. Olha o que ela faz. Solta. Se vê lá, volta. Ela pega e puxa ele. E aí, vem comigo. Eu não vou descer no palco, não. Se eu descer, já desce comigo. Ó o microfone onde tá, meuzinho. Já desencanou no grau. Já desencanou. Ó o sambinha, meuzinho. Eu gosto do nosso menininho lá. Cadê? Ó lá. Ó, meuzinho. Para aí, volta. Volta ali, vai. Vamos aproveitar. Aê. Vamos aproveitar esse momento. Vamos aproveitar. Não é todo dia que a gente consegue ver o nosso amigo, né, meu? Olha só. Onde ele andará agora? Por favor, alguém mande um contato. Porque era essa pessoa aqui nesse programa. Só pra dar essa sambadinha com essa mesma roupa. Pelo amor de Deus. E vai, ó o bigode. Ó o seu madruga. Ó a tia zona. Que pouca. Volta. Vamos ver a tia zona de novo. Põe o gelo ali com a capa de gente. E ela faz ticatá, ticatá, ticatá. Olha lá que maravilha. Ticatá, ticatá, ticatá. Com os chacoalhos, tudo balangando. Que beleza. Para aí. Volta um pouco. Eu gosto muito disso, ó. Ele vai falar. Basta um sorriso no olhar. E aí, obviamente, o que ele faz? Ele aponta o próprio olho. Mas precisa dar esse efeito, ó. De pucar pra cá, pucar pra lá. Olha como é que faz o olho dele, ó. Ticatá. Ticatá. Não, é tipo... Isso não é um sorriso no olhar. Isso aqui eu não sei o que é. Aliás, eu nem sei o que é um sorriso no olhar. Mas se existe algo desse... Não é isso. Não é isso, meus irmãos. Sorri com o olhar. Mano. Como é que sorri com o olhar? Não dá pra puxar pro lado, velho. Japonês sorri com o olhar. Pra sempre. Agora pede pro japonês ficar sério com o olhar. Oh, não fica. É complicado esse tipo de coisa. Soca. Cadê o nosso mano? Cara, esse mano tem um boné do Raiders, cara. Nessa época eu tinha tipo uns 10 bonés do Raiders, cara. Jaqueta, cara. Essa... Olha o Marco Drogo. Olha a empolgação. Volta. Vamos ver o sorriso. Ele abriu o sorriso, ó. Abriu o sorriso. Olha lá, meuzinho. Tem ali, ó. Rola um... Não é que faltou. Não é que faltou, meuzinho. Não fala assim, faltou o atacante. Não é que faltou. Deu uma afastadinha. Fez uma baliza errada. Sobrou um espaço. Olha lá. Ficou ali o... Pra pegar o vento a noroeste. Meu, eu queria muito poder ter cabelo legal pra pentear e cortar assim, meuzinho. Caraca, velho. Isso é estilo puro. Olha os pelão aqui, velho. Genial. Genial. Para aí. Sabe o que é muito legal quando começa essa parte das bandas que eu gosto muito? Vê se alguém tá indo pro braço do mesmo lado. Os caras, cada um, tá com o braço pra onde ele quiser. Onde foi? É a hora da mão. Vai pra lá ou vai pra cá. Olha aqui. Aqui não foi pra lugar nenhum da ponta. Aqui só ficou... Ficou no swing. Bonecão de posto. Meuzinho, faz o bonecão de posto. Faz o bone... Não, faz lá, faz lá. Faz direito, meuzinho. Faz direito. Olha aí, ó. Ó o bonecão de posto. Tá bom, meuzinho. Legal. Eu gosto muito do bonecão de posto, meuzinho. Vai, solta aí. Volta aí. Ele ainda é precoce, o nosso mano. Volta ali, ó. A música nem acabou ainda, mas ele já agradeceu. Já deu tchau. Olha lá, solta. Volta, volta antes pra gente ver, ó. A música ainda tá rolando. E aí ele vai lá. E aí, solta, ó. E aí ele se arrepende e canta de novo mais um pouquinho, ó. Grave canal! Que ele viu que... Aí quando ele foi cantar, o outro agradeceu. Os caras desencontraram, mano. Volta ali pra gente ver de novo. Isso é muito bom. Volta lá, volta lá naquela cena. Ele agradeceu, voltou a cantar. Quando ele voltou a cantar, o outro mano aqui, ó. Agradeceu. Foi um modo de encontro, ó. Solta. Agradeceu. Aí vai voltar a cantar. E o mano agradece aqui. Grave, Canela. Parabéns pelo sucesso. Vocês merecem. O pagode, o samba, eles estão junto com a música sertaneira. Olha a gravata dele, meuzinho. É música brasileira. É por isso que eu vejo essa união bonita. E eu quero contar sempre com vocês aqui. Será um prazer. Lá vem o negão, cheio de paixão. Meu, é muito bom. E volta ali, volta ali, volta ali. Ele chega e... Lá vem o negão. Aí o mano lá, aí esse mano aqui responde. Cheio de paixão. Mas olha quem é que ficou realmente feliz. Ele levanta e fala assim. Volta aí pra gente ver tudo. Volta aí, volta aí, volta aí. Aí só. Olha lá. Vocês aqui, né? Será um prazer. Lá vem o negão, cheio de paixão. Pô, nós somos foda mesmo. Vai pela nossa música, rapaz. Tava sentado no boteco. Ali nem sabia direito o que era. Os caras falaram. Vamos aí, o Vitor. Aê. Nossa música. Cara, como a gente é demais. Ele tá feliz demais. Até hoje ele tá feliz demais. Esse maluco aí. Eu queria que ele viesse no palco do Legendários pra cantar essa música. Esse mano aqui. E fazer o chaminha dele. E fazer o chaminha dele. Tchau.